Na missa? Na missa? É Pra dar na oferta? Lá não? É Amanhã eu quero dar 50 reais, vô Faz isso não, cara Faz isso Não há necessidade de você pegar e dar isso aí Por quê? Dá uma nota de 20, então Muito bem Muito bem E tudo bem E tudo bem Agora, você querer fazer bonito Dá amanhã 50 e domingo que vem dá 2 Hã? É bonito isso? Não mantém o padrão Pô O que que é isso? É pra você levar O quê? Não, isso é amanhã Não, pera aí O que que tá acontecendo, senhor Nelson? Por quê? O que que você tá pegando dinheiro aí na carteira da dona Elza? Não, tem O que que tem? É meu também Ah, é seu também? É meu Ah, tá Mas o que que é esse dinheiro? Hã? Pra que que é esse dinheiro aqui? Esse daqui é pra você levar amanhã cedo Na missa Na missa? É Pra dar na oferta? Lá? É Amanhã eu quero dar 50 reais, vô Virou as costas Faz isso não, cara Faz isso Ovô 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 Ó Deus dá em dobro Deus dá em dobro Eu sei, gente Eu sei Então Mas não há necessidade de você pegar e dar isso aí Por quê? Dá uma nota de 20, então Muito bem Muito bem E tudo bem Agora Você querer fazer bonito Amanhã 50 e domingo que vem dá 2 Hã? É bonito isso? Não mantém o padrão? Não É É O que eu tô te falando Tem que manter o padrão Escuta o que eu tô te falando Tá bom Eu escuto Amanhã É Se você quiser dar uma nota boa lá Dá uma nota de 20 Tá Que pelo amor de Deus Tá muito bom demais Tá bom demais Porque agora Você bancar o bonitinho amanhã Dá uma nota de 50 E domingo Porque as moças Percebem Todas essas coisas Elas ficam desolhas É É Aí Chega no domingo lá Você dá 2 Aí ela fala Semana passada Deu 50 Agora vem dar 1 real É Tá louco, meu? Tá louco? Eu vou te falar Fala A maior parte das pessoas lá Dá Uma moedinha De 1 real Ou então Uma nota de 2 Você percebe também? Pode olhar pra vocês Lá na sacolinha Tá cheio de nota De De 2 real De 2 real E Bastante moeda Daquela de 1 real Você percebe mesmo, hein? Hã? Você percebe, hein? Hã? Hã? Por uma casa Você vai com um bobo? Ai, eu te amo, viu? Te amo Eu já não, ó Eu dou bastante Vou te ver Voaz Amigas Eu vou te Dartmouth